E pra finalizar aqui vamos ver o Manja O Manja Rola também participou Hoje da Sabatina Com o Flávio Dino O Espiridião Amin também participou Mas é impressionante como ele é chato Como ele é entojado O Espiridião Amin Político da Velha Guarda Que eu nem acho ruim Ele ser entojado Ele ser chato Porque muitas vezes é melhor do que Esses lacradores da extrema direita De hoje em dia Mas nada se aproveita Do discurso do Espiridião Amin É muito arrastado É muito chato, entojado mesmo Agora, o Marcos Duval Mais uma vez Ele jogou pra galera Aquela história de que ele é um cara Com muitos contatos Que conversa com todo mundo Faz investigação É da SWAT Conversa com as pessoas Olhando nos olhos Mas também olhando na rola Porque ele é manjador Ele é uma pessoa Que sabe de tudo Conversa com todo mundo Planeja tudo E continua sendo Alvo de chacotas No Senado Agora Ele inventou uma teoria De que o Dino Teria chantageado O Lula Pra que o Lula O indicasse Pro Supremo Porque nem os petistas Estariam satisfeitos Com o desempenho Do Dino No Ministério da Justiça A mente criativa Do nosso Cebolinha Do Senado Com seus planos Infalíveis Não falha Falha, cara A criatividade dele Não falha mesmo Tá sempre em dia aí Pra trazer Fanfic Pro Senado O melhor ainda Continua sendo O Marcos Duval Manjarrola Ou o Mike da SWAT Antes de ser senador Eu era instrutor De policiais E já treinei Quase 30 mil Policiais no Brasil Mas de novo Mas ninguém quer saber O que isso acrescenta Para uma sabatina Com o Flávio Dino Eu era instrutor De Aikido E daí? E daí, meu irmão? E daí? Você só reforça Que você não deveria Estar aí A verdade é essa Você reforça Que seu lugar Não é aí Seu lugar É numa academia Dando aula De instrução Para o policial Não no Senado Eu tenho amigos Espalhados pelo Brasil Inteiro E essas informações É o Roberto Carlos Ele tem um milhão De amigos, cara Mais num capixaba Que tem um milhão De amigos Além do Roberto Carlos O Mike O Marcos Duval Chegaram até mim De policiais Que estavam No Ministério da Justiça Bom Foi indicado pelo PT Para o STF Porque o PT Eu levantei isso Com pessoas Do partido Não estavam Querendo mais A sua presença Como ministro Da Justiça E seria um alívio A saída Do senhor Do Ministério E o uso Da Polícia Federal Da hierarquia Do Ministério da Justiça Vem à Polícia Federal E à Polícia Federal Eu também Tenho muitos conhecidos De delegado Aperitos Que Conhece gente Porra Esse aí Tem contato Com todo mundo O legal Que ele tem contato Com todo mundo Mas ninguém Deu um toque Para ele Para ele não fazer Montagem Com o Flávio Dino Comparando o tamanho Da rola Conhece todo mundo Mas ninguém É amigo dele Pelo jeito Só ele conhece Porque ninguém falou Marcão Marcão Marquinho No caso dele Ô Marquinho Porra cara Não vai mostrar O relâmpago Marquinho Na sunga Comparando Com o O baby Sauro Do Flávio Dino Que não é bacana Para um senador Não é o recomendado Ninguém é amigo Do cara Ele conhece todo mundo Mas ninguém é amigo dele Fato Disseram Tudo isso Que eu estou falando E que Em cada estado Principalmente O meu Tem 70 Policiais Federais Que Foram Determinados A ficar Em redes Sociais Vasculhando Quem estaria Falando mal Do senhor E o senhor Entrando na justiça Contra todo mundo Mas Primeiro Fazendo a intimação Então Os próprios Integrantes Da Polícia Federal Que aqui Me cabe o sigilo Me passou Essa informação De que Todos os estados A Polícia Federal Tem feito Esse trabalho De acompanhar Os grupos De direita Para ver Quem estaria Falando mal Do ministro Flávio Dino Aí tem outra Aqui Em que ele jura Jura mesmo Que o Lula Foi O O Flávio Dino Chantageou o Lula O Lula teria sido Chantageado pelo Flávio Dino Para a indicação Nesse nível Aqui O argumento Do Marcos Duval Deixa eu pegar Esse vídeo Que cara É impressionante É impressionante Como é que o cara Tem a cara de pau De trazer Essa argumentação Numa sabatina Para o Senado O conhecimento Sobre ordem De prisão Contra o senhor Realmente é uma novidade Para mim Sobre busca e apreensão Enfim Eu não pratiquei Nenhum ato Sobre isso Não me cabe Há delegados Há procuradores Há juízes Ministros Eu realmente Não participo Dessa relação Processual Jamais Chantageio O presidente Lula Até por um motivo Óbvio Senão ele não teria Me indicado Para aqui estar Devo a ele Tenho respeito Como tenho A todos os líderes Políticos do Brasil Isso é absolutamente falso Sobre Eu não tenho conhecimento Sobre ordem de prisão Contra o senhor Mas uma narrativa Aí criada De que o Flávio Dino Teria chantageado O presidente Lula Chantageado Para E por isso Que ele teria parado Aí No STF Cara É uma grande A criatividade Do Marcos Duval É enorme A criatividade dele E a paciência Maldonador E a paciência Do Dino Como sabe Um pai Que explica Para o filho Pequeno Não Veja bem Criança Essa sua fanfic Não procede Eu vou responder Calmamente Porque esse ambiente Pede isso O senhor É o alucinado Passar bem Tá ligado A paciência Do cara Exatamente Para mim